eu saí fora que os caras da bola salve rapaziada beleza e a carluxa aqui para mais um vídeo usamos de trollagem mano rapaziada quem assistiu o meu último vídeo e lembra que eu tava aqui na rua do grau mano e gravei um vídeo de grau com os mano aqui tá ligado é o seguinte rapaziada agora eu vou embora mano eu vou falar com eles e minha gasolina acabou tá ligado tava ali das horas sentado bolando um plano para me trovar eles tá ligado eu falei assim velho que controle até que eu lembrei isso não vou falar com eles minha gasolina acabou e daqui da rua do grau até lá no posto de gasolina mano é uma andada boa tá ligado é um 6 km aqui de chão até chegar só na cidade é um 6 km de asfalto até chegar na cidade mano e da cidade lá no posto é mais uma caminhada tá ligado então vou falar com eles que minha gasolina acabou vou parar vou dar tchau eles ali vou ficar no meio da estrada eu falar que a gasolina acabou eu vou fazer eles me empurrar a tela no posto de gasolina mano se liga que eu vou aprontar mano se liga tô chegando aqui os pistar né os mano tá aí dando grau e aí e aí e aí E aí e sai fora já pode querer não vou sair fora pô eu tenho que eu tenho que para mim isso ali só que pode crer e e sai fora E aí pode crer É agora, vai ser agora, hein, rapaziada Eu vou parar a moto aqui na frente, mano E vou ficar esperando eles, tá ligado? Deixa eu ver, eu vou ter que parar pelo menos ali na curva, mano Se eles vão desconfiar Vou parar ali na frente agora Vou falar que a gasolina acabou, mano Eu quero ver a reação deles na hora que eu chegar lá no posto E ligar a moto e sair andando, velho Chegar lá no posto eu não vou falar nada, tá ligado? Eu vou chegar lá, vou parar a moto E quando eles chegarem no posto aqui Eu fingir que eu vou lá acessar Eu vou ligar a moto e vou sair fora e vou deixar eles, velho Achei aqui nessa curva aqui, já dá, mano Aqui, aqui Meio trão Aqui, mano Vou falar que a gasolina acabou Vou parar aqui no acostamento E agora é a hora, hein, rapaziada Agora é só marcar uns 10 minutos aqui A hora que elas vêm embora, né? E trollar essa galera aí Pô, foda que eu tenho que já estar no jeito aqui Com a câmera gravando Tô com medo dessa câmera descarregar Porque eu já gravei um vídeo ali com ela, tá ligado? Deixa eu ver quantos porcento Eu acho que dá Eu acho, né? Bora aguardar aqui Duas horas depois É, vem eles, é, vem eles É, vem eles É, vem eles Vou levantar Encosta aí, documento de habilitação Você acredita que a gasolina acabou? Fechado demais Na hora que eu saí de lá, chegou ali na reta Ali a moto embolou Eu falei assim Se você não tiver a senha, eu monta aí, empurra Você tem a senha de empurrar Chegou ali na moto embolou Eu falei assim Vinha, gasolina Ele chegou aqui, bate, bate Não pegou não Balancei o tanque, já era Fui dar o tanto de grau que eu dei lá também, pô Deixa eu ver se tá no neutro Fechado, já é a segunda vez Já é a segunda vez que eu deixo essa gasolina acabar Chega aqui na rua do Grau em Ponto Não quer parar de dar grau Não saiu, vim aí Só pra ouvir, tá? Nem sabe que tá um centro ao lado Ó o BH, ó Ó o famoso Iur BH aí Que nunca foi de BH Atravei, eu tapou Atravei, eu li a porra Ó Cê tá doido É, como é bom economizar gasolina, né? Seus trouxas Fechar a viseira aqui Que é bom que eles já não escutam nada mesmo Que eu tô falando aqui Que não vai escutar mesmo Empurra, seu trouxa Empurra, trouxa Empurra mais forte Trouxa Sobra na baguela Aí é que é o ladeirão lá Ah, um ladeirão Esqueci do... Vou frear, vou frear Só pra ficar difícil pra eles, mano Vou pisar o pé no freio Só pra moto não subir Só pra dar trabalho, hein Reveza, vem outro Deixa parar não, que senão não sobe não Deixa parar não, que não sobe não Vai, empurra aí Vou frear, tô freando, tô freando, tô freando Eles não vai conseguir não Não vai subir não Eu freiei, só descunha a baçã Vai, pô, dá um jeito Você tá fraco, meu bicho Matheus sem mais dar senha, vai Vai, 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 vai Faz o seguinte, desce da moto e me ajuda a empurrar aqui então, pô Aí, 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 é melhor, é melhor Me ajuda aqui Eu acho que assim não vai não, pô Vai É muito pesado Os caras, vocês deixam perder o embalo, bora pra vir direto Pois é O cara dá uma bola, vou ter que limpar pra pegar meu rosto Eu vou lá, minha boca, né, não Eu pago a coca, pra ficar tranquilo que eu pago a coca Vacilo, meu, deixar acabar a gasolina Acho que aqui já dá pra empurrar, não dá não Aqui já dá pra empurrar, não dá não Vai lá, vai lá O Sussinho que é amigo, hein, rapaziada Quem cansou foi eu Empurra uns dois, um de cada lado que vai, pô Empurra até na topinha, cara Chega mais pra trás, pô Vai É o BH só fora Olha o BH, ó, que não foi arrumar Sabadão Agora vai Vai empurra aí, Grasileiro, empurra aí Empurra, pô Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai, agora vai Acelera, deixa isso pra trás Pronto, agora já era Obstáculo vencido Obstáculo vencido Obstáculo vencido Olha a cara do trouxa aí, ó Oi, não entendi nada Tá piscando, tá piscando, tá gravando Eu vou falar com eles que eu... Vou falar com eles aqui, rapaziada É que eu tô sem dinheiro também Eu tô sem dinheiro também pra colocar gasolina, mano Vocês tem pra me prestar Ei Eu tô sem dinheiro aqui pra colocar gasolina também, pô Vocês me arrumam? Arruma? Pode crer Os caras é máquina, velho Pode crer, pode crer Aí sim que é amigo, hein, rapaziada O mano aqui já falou que vai fortalecer os 10zão Eu podia colocar os 10zão dele, mano Mas se não... Se eu colocar os 10zão, eles vão ver que não acabou a gasolina, né É, não dá certo não Senão eu ia colocar os 10zão de gasolina dele, mano Não, mas dá certo Eu vou pegar os 10zão com ele E na hora que eu pegar os 10zão, eu vou sair fora, correndo Vem Dá os 10zão antes de chegar no posto, ó, pô Eu fico sem graça chegar lá e pegar dinheiro emprestado Pô, eu vou falar assim Moço, o cara não tem o dinheiro Você tem trocado aí? Trocado, é que eu disse Tá bom, tá bom, tá bom Vou colocar aqui na pocheta aqui Eu vou sumir com a mão, com... Vou vazar com o dinheiro dele, mano Vocês vão ver Se liga Tá quase chegando aqui no posto já Quase já chegando Não, é B.O., é contramão, pô É, pois... Ah, eu empurro aqui, né Não, não, bota a volta, pô Fico com medo dos homens aparecerem, pô Não, não, por aqui Não, não É a mão certa Ui Achei que era as polícia Tamo quase chegando aqui, rapaziada Os mano fortaleceu aí, ó Cê tá doido Fortaleceu demais O outro ainda me fortaleceu aqui os 10zão Vou colocar a gasolina Ixi, tomara que não vem nada Tá gravando, tá gravando, tá gravando O que é que não se arrumou aí? O que é que não se arrumou aí? Todo mundo olhando pra mim agora Falar O que é que esse cara tá arrumando? Deixou a gasolina acabar Tamo chegando aqui no posto, hein, rapaziada Vai ser agora, hein, mano Eu vou ligar a moto e vou sair fora Vai ser agora, vai ser agora Pode crescer, cara Ai, não ganhei tensão, hein, família Eu tô tão Eu ainda ganhei tensão de cara É, vem esse quebrando aqui, rapaziada É, vem esse Eu acho que é isso, irmão Eu acho que é isso Seu estrelho Vou sair fora Que os caras tá bolado, mano Os caras tá bolado, mano Vou subir esse ladeirão Vou subir esse ladeirão A mãe pra cabeça Peraí, pô, peraí Peraí, pô, peraí É, resenha, resenha, pô É, sim Pô, velho Aí isso foi uma bação, velho É, isso foi uma bação, mano Olha o que é que os caras fizeram, velho Os caras me deixaram Mano, que vergonha agora Vou ter que descer com essa moto empurrando, mano Eu vou ligar pra esse aqui, mano Mano, que vacilo, velho E agora pra mim ir embora E agora, família Mano, agora que vergonha E aí Despistar aqui que eu já tô sentindo vergonha Que já todo mundo doendo pra mim Esperar o pessoal passar aqui, né Vou ligar pros caras aqui, mano Eu não sei pra... Vou ter que empurrar a moto de pé até lá em casa Esse cara é foda demais, viu A trollagem deu ruim, família A trollagem deu ruim Fazer a ligação aqui pro Matheus E ele pegou a chave da minha moto E esqueceu do dinheiro que ele me deu Pra botar a gasolina Ixi, tomara que chama Eu vi se tá gravando, tá gravando Nossa, que pobreza Além de sem gasolina, eu tô sem saldo E agora, hein, família Pra onde que esses caras foi Que achavam a minha moto Que vergonha, mano Que vergonha Acho que eu vou descer aqui na... Vou botar descendo aqui na ladeira Que a vingenta ali Vai ficar todo mundo doendo pra mim, velho Vou sair quebrando despistado aqui, né Bora descer despistado aqui No Potopec é uma polícia desse jeito aqui, mano Sem a chave, tô desligado Mano, esses caras é foda demais, velho O foda é que eu não sei pra onde que eles foram, mano Agora fodeu Não, mano Vou fazer o seguinte Vou empurrar essa moto até ali E vacilo, velho Não, mano Deu ruim, velho Deu ruim, família Deu ruim demais, família Vem, rapaziada Agora eu vou empurrar a minha moto e minha casa, mano Tá um pouquinho longe, tá ligado? Mas é bom que tem uma descida aqui Eu já paro lá perto E vou encerrar o vídeo por aqui, né Ai, cansei Vou encerrar o vídeo por aqui E o próximo vídeo, mano A gente vai atrás dos caras aí pra pegar a minha chave Vou atrás dos mano aí pra pegar a minha chave Mano Essa caminhadinha eu cansei, velho Isso é louco E é isso, família Vou encerrar o vídeo por aqui Se inscreve no canal se não for inscrito aí Ativa o sininho aí pra receber o próximo vídeo No próximo vídeo eu vou ter que atrás dos mano e recuperar a minha chave Que nem a chave reserva da minha moto eu não tenho, mano Ai I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes P H A E I I I I